Posse, William, no passe ali no Simas, olhou bem para Samani, chegou, bateu para o gol, bateu para fora. Vem uma recordefensaça do Vinimelo. Embala aqui, bola para trás, arremate para o gol, Vinimelo. Vem o arremate do Passamani na hora, o desvio você vai ver. Como chegou tirando lá de dentro o Amadeu, olha aí, esticou o pé, caiu, levantou, Passamani para o fundo, bom drible, bateu! Passamani, três finalizações na partida. Olha essa bola para o gol! Gol! O do Marreco! São Siman do Marreco. Já se refaz ali o Blumenau, vem o arremate de long! Várias vezes o Blumenau, não apenas pela Liga Futsal, mas também pelo Campeonato Estadual. Olha o Angelo! O gol! Estou muito bem de trás e teve a chance. Vem o arremate, contra-ataque do time do Marreco. Vai pintar, bom lance, cruzou, pintou para o gol! Gol! O do Marreco! Boa finta de Margo, laço! Abertura feita, vem o arremate para o gol! Gol! O do Blumenau! Diogo! E o tento giro para bater, marcado, vem capa, tira a disputa. Caiu, o jogador está sem goleiro, pintou! Gol! O do Marreco! Zé Marques, para liquidar a fatura em Francisco Beltrão. O do Marreco! O do Marreco! O do Marreco!